Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos fazer novamente uma coisa diferente para vocês aí é hoje vou falar de algumas dicas aí de maneiras de como ganhar dinheiro sem sair de casa tá então para quem tá querendo aí uma renda extra ou tá desempregado e tá querendo umas dicas de como ganhar dinheiro em casa ou melhor até sem sair de casa fique aí que vamos dar grandes dicas aí para vocês então vamos lá bom a primeira dica é prestação de pequenos serviços aí tá então para você que tem pequenas habilidades aí entende um pouco de tecnologia e afins vai aí copiar músicas em pendrive que tem de gente aí que de amigos meus que que pedem para eu copiar músicas para pendrive não tá escrito tá às vezes até recuso porque o tempo é um pouco curto mesmo então não dá para atender todo mundo você pode é pegar essa ideia aí e começar a fazer isso tá é isso fica muito fácil para quem tem computador até porque baixar em computador músicas é bem mais fácil que em celular até para passar também para o pendrive tá então se você tem aí um computador com acesso à internet dá para ganhar aí cobrar pelo seu serviço tá não cobrar pelas músicas não caracteriza caracteriza-se pirataria então está cobrando pelo seu serviço está cobrando pela não tá vendendo música nada está cobrando apenas para pegar pegar as músicas e copiar no pendrive para o pessoal aí tá outra coisa também que você pode tirar uma renda extra aí com impressão de documentos tá depende do lugar aí é se você mora numa cidade grande por exemplo às vezes a pessoa precisa imprimir um documento e não tem nos bairros tem que até o dentro do centro e às vezes acaba saindo mais caro molho de que o peixe você tendo aí um colocou uma plaquetinha aí no seu portão aí dizendo que imprime documentos você pode até cobrar um pouco mais caro tá porque a pessoa não vai precisar sair dali do local que ela tá mesmo que você cobre um pouco mais caro vai sair mais barato para ela tá uma impressora hoje só para impressão de documentos ela tá muito barato acho que em torno de 300 400 reais você pode comprar impressora que imprime aí até documentos em preto e branco tá agora se você quiser um pouco mais além você pode imprimir fotos também cobrar aí para imprimir as fotos de familiares é amigos né então fica aí também outra dica para você e ganhar uma renda extra deixa eu colocar uma musiquinha aqui e agora número 2 a gente tem a venda vendas de cosméticos tá é se você acha que vendas de cosméticos tem que bater de porta em porta aí para para poder ganhar dinheiro você está enganado a gente está na era digital tá tudo pode ser feito através de internet redes sociais como facebook whatsapp tá lembrando ainda que é tem algumas empresas que até tem o consultor digital que é o caso da natura você pode ser consultor digital sendo consultor digital você de ter uma loja online onde você pode direcionar usuários para sua loja online tá através de um link você pega o link lá manda para pessoa pessoa entra na loja escolhe o produto que ela quer faz a compra e quem ganha comissão é você aí a preocupação de pagamentos e envio fica tudo por conta da natura aqui só tô dando exemplos tá imagino que o boticário avon também tem esse esse recurso aí eu não sei te dizer com certeza mas a natura eu até já me cadastrei para ser um consultor digital natura e você tem um espaço só para você como se fosse uma loja virtual tem um espaço lá onde você direciona as pessoas e cada compra que você faz você ganha em comissões aí de de 15 a 20% os blogs são uma ótima ferramenta também para você divulgar o seu o seu cosmético seu perfume tá você pode fazer reviews aí tanto em texto quanto em vídeos imagino que em vídeos hoje em dia seja melhor né hoje em dia tá muito a moda fazer vídeos para o YouTube e se você fazer um review aí de um perfume qualquer ou alguma coisa nova que for lançada aí no mercado de cosméticos você pode atrair muitos clientes aí você vai colocar o link da sua loja na descrição do vídeo e a pessoa vai clicar lá e vai ser redirecionada para sua loja fazendo compra então é só alegria você vai ganhar comissão e o envio e pagamento quem se preocupa é a empresa tá então essa foi a dica número 2 tá se você estiver gostando aí da dica se você achou essas duas dicas boas não deixe de se inscrever no canal porque pretendo colocar mais vídeos como este aqui mercado livre também uma boa para você começar a vender os seus produtos tá é mesmo que no começo você não tenha lucro nenhum você pode vender somente para pagar as despesas tá e somente para fazer as primeiras vendas também no mercado livre é lembrando que no começo é difícil mas quanto mais vendas você fizer melhor vai ser para sua reputação tá aí no começo você colocar umas promoções boas mesmo que você não não fature nada só para fazer as primeiras vendas você pode ficar com uma reputação boa aí no mercado livre 3 freelances tá para quem não conhece os freelances são pequenos serviços que você pode oferecer através de sites como fiverr se o clerics e digbux e só são só alguns aqui como exemplo mas tem muito muito mais aí que você pode utilizar e conhecer aí na internet por exemplo se você é narrador por exemplo você pode até vender uma narração ou se você digita texto você pode digitar um texto fazer um artigo tal você pode traduzir texto se você é se você fala outras línguas aí tem vários outros serviços que você pode prestar aí e tem valor mínimo na época que eu entrei era cinco dólares eu não sei se esse valor alterou tá então só digitar aí esse esse serviço aí no google que você já vai entrar no site e vai ter maiores informações então aqui a gente tem o fiverr o CEO clerics e o digbux o fiverr é o mais conhecido tá desses três ou às vezes até mais conhecido do gênero aí então esse foi o três freelances e agora vamos para o quarto vendas de produtos online tá é você pode vender produtos de forma física ou produtos é de forma digital dá uma plataforma muito conhecida aí às vezes você até você já conheça que é o hotmart você pode vender cursos tá cursos e ebooks tá e você não precisa ter esses cursos e você pode vender cursos e books de terceiros e ganhar comissões por isso as comissões é varia de acordo com o preço do produto e de acordo com o perfil do do dono do infoproduto tá vamos supor que você tenha um blog aí ou um um canal que fale sobre perda de peso por exemplo aí você vai entrar lá no hotmart vai procurar lá um curso para perda de peso por exemplo e vai indicar esse produto esse infoproduto no seu no seu no seu no seu vídeo tá na descrição por exemplo você pode colocar o link lá para pessoa clicar e se ela comprar você vai ganhar comissão com isso tá e temos também plataformas de produtos físicos que é o caso do lomadi tá é a mesma coisa do hotmart porém hotmart trabalha mais com infoprodutos ou seja produtos digitais tá cursos e books tá agora lomadi já com mais com produtos físicos mesmo câmeras digital por exemplo é eletrodomésticos tá e por aí vai a ideia é a mesma você vai fazer um review aí de um por exemplo de uma vamos supor de um celular por exemplo de uma câmera digital vai deixar o link na descrição para a pessoa clicar e se ela comprar só alegria você ganha comissão aí com a venda deste produto agora 5 recarga de celulares tá é possível também você comprar pacotes aí grandes pacotes de recarga e revender para seus amigos por exemplo nem sempre o cara ele vai ter um estabelecimento na hora da que precisa às vezes você tá na balada com seu amigo ele não acha não tem como recarregar o celular dele aí você pode oferecer a sua recarga pode ser feita através do seu celular por exemplo com acesso à internet tá ele te paga na hora ali aí você com isso você ganha a comissão então e recarga é um um novo sistema que faz isso tá é também é possível você conhecer outros serviços com o mesmo outro serviço parecidos com e recarga tá o recarga já conheço porque eu até já fiz o cadastro para ver como é que funcionava tá e queria mais informações para ver como funcionava mas tem outro serviço também que você pode utilizar aí para vai depender vai de você aí fazer uma análise de qual compensa mais você se cadastrar e temos os programa de afiliados em lojas tá você entrar direto na loja por exemplo não são todas de algumas lojas tem lá o programa de afiliados como é que funciona é quase mesma coisa é do da venda de cosméticos que eu falei você vai entrar vai pedir parceria tá você tem que ter um pouco em pouquinho de relevância de tráfego por exemplo no seu blog ou canal para eles aceitarem você aí você faz um review de um produto lá essa pessoa clicar no seu link ela pode ser redirecionada e é comprar aquele produto que vai gerar comissão para você só que a diferença não tem um outro sistema terceiro gerenciando você e a loja por exemplo é o é entre você e a loja por exemplo e aqui tem algumas lojas que aceitam essa parceria Submarino é uma delas tá temos também Gearbest você já até deve ter ouvido algum youtuber favorito seu aí fazendo propaganda do Gearbest quando ele faz propaganda por exemplo se você clicar lá no link deles que eles deixam na descrição do vídeo ou num card por exemplo no vídeo e você fizer uma compra eles vão ganhar comissão com isso tá se você não sabia fique sabendo agora porque eles entraram nesse programa de parceria aí Netshoes também tem esse programa de parcerias Netshoes para quem não sabe aí são trabalha com vendas de produtos esportivos proteínas e etc ponto frio também é outra loja online é outra loja virtual aí que tem que tem um programa de afiliados e você pode se cadastrar lá para vender produtos que vende no ponto frio e por último tem a importação de produtos tá tá ficando popular também a importação de produtos de lojas internacionais tá você pode comprar produtos da China por exemplo onde são muito baratos produtos como chaveiro as coisinhas simples assim é capinha de celular é película de celular e vender já falando de comissão receber um e-mail aqui ó nova comissão nova notificação de comissão e falando sobre comissão aqui que coincidência e tá nós então vamos lá continuando aqui então é é você pode importar produtos da China você pode até importar cosméticos também de outros países tá e revender no mercado livre por exemplo ou em classificados locais tá é como classificados aí de sua cidade ou é pelo WhatsApp mesmo Facebook ou grupos né grupos de classificados no Facebook que dão bastante movimento também e também no WhatsApp tira foto então posta lá no grupo pessoal tô vendendo isso aqui ó se alguém tiver interesse fala comigo eu vim buscar aqui em casa para você não precisar sair de casa beleza então bom vamos ficando por aqui então é deixe seu gostei se esse vídeo foi útil para você se você você não viu ainda dicas como essa deixe um gostei aí para ajudar ajudar a gente também se o pessoal tá gostando ou não e das dicas adiciona favoritos caso você pretenda é ver esse vídeo novamente mais tarde para relembrar aí as ideias ou pretende é mostrar aí com seus amigos ou um parente teu que tá precisando de grana aí meio que urgente envie para aquele cara lá que sempre empresta dinheiro de você aí que fala que reclama que não tem emprego vivem emprestando dinheiro seu fala assim ó tem um esquema aqui para ganhar dinheiro na internet aí ó veja aí ó quem sabe ele não te paga aí ó o que ele emprestou de você comente aí se você conhece mais algum algum sistema que não está aqui que seja bom que seja legal comente aí para que mais pessoas possam ficar sabendo e até mesmo eu também conhecer e quem sabe fazer um outro vídeo quem sabe não utilizar também esse programa aí e é isso aí então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo então falou